Oi? Onde você vai querer cair? Escolhe aí, mano. Eu decido escolher. Tô vendo. Ele abre. Tá num trajeto bem ruim. Por aqui, ó. Beleza. Bem em cima mesmo. Tudo bem. Agora? Solta. Vai, vai. É bem baixo ou sobe um pouquinho, mano? Não, vai subindo, vai subindo. Ah, já achei. Ah, é o lugar que você fechou na gameplay sua. Ah, foi? É, é. Ah, não. É mais pra frente, ô, Didi. Ah, enfim. Ah, pra gente começar no local isolado. Aqui, ó. Tem um complexozinho de casa. Da pra gente passar pra coisa. Acho que tem até um carro aqui já, mano. Cai errado, velho. Passei. Tem um cara caindo aqui perto de mim. Vou vazar. Vou correr aí, mano. Aqui deu bosta. Não, vou vazar o caralho. Vou pegar umas casas aqui. Pelo menos estamos dentro. Graças a Deus. Graças a Deus. O jogo, na moral, não trola não. Mandar uma arma pra mim, desgraçado. Ah, jogo. Ah, jogo. Vai, jogo. Dá uma arma, mano. Caraca, mano. Catou alguma coisa boa aí? Nada, mano. Só pistola. Tem um galpãozão aqui. Dentro do galpão deve ter. Tem mochila, se tu não tiver. Não, eu tô com mochila aqui já. Bom, vou tentar pegar o carro e vou vazar, mano. Chegar aí em você. Tem uma... Tem aquela doze que tu gosta. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Sou eu, hein. Ah, tá aí no chão a parada que tu gosta. Cadê a bala? Qual é a bala? Qual é? Doze? É a doze. Não, não. Obrigado, hein, amigão. Beleza. Tem uma mochila aqui. Já pegou mochila? Já. Capacete. Eu... Aí, eu doze. O leite. Caraca, velho. Que lugar é bosta, mano. Ó, se quiser arriscar, mano. Aquele lugar que você fechou é aqui, ó. Opa, é você. Ah, que o meu mouse vai chegando muito próximo do teclado. Eu não percebo. Do nada, ele espreme no teclado. E... E aí, ô... Nossa, um óculos de sol, velho. Puta. Você quer tentar arriscar lá no lugar que você fechou aquela na sua gameplay lá? Vamos, vamos. Só que a gente tá sem mira ainda, né? Ah, eu tô com uma laser aqui, mano. Ah. Não viu nada. Eu tenho até duas boas... Duas boas armas, mano. Pô, não achei colete, mano. Nem eu. Aqui, casa, acabou. Você já foi naquela casa ali, na... Da frente ali, naquela casa ali? Mano, acho que eu já limpei aqui tudo, né? Vai se dar pra ali, ó. Ah, não. Lá no final, mano. Bora lá, então, é. Vai entrar isso. Bora lá. Vai ser de casa aqui. Tiritirititi. Achei um colete em nível 1. Achei uma granada ali em fundo. Boa. Tá doidão. Caralho, tamo na zona vermelha. Na moral, vai se fuder, vai. Meu Deus. Mano, esse jogo é incrível. Esse jogo é incrível. Galera, esse jogo é incrível. Esse jogo é incrível. Tô com lixo. Qual o caso que você tem? Qual o caso que você tem? Tá bom aqui. Esse aqui é. Quer pegar alguma coisa? Ó, kit médico. Aqui tem uma... Ó, Didi, tem uma 2x aqui, mano. Quer? Ah, seria legal, cara. Eu tô sem nenhuma. Ó, achei outro a 2x aqui, mano. Ai, caralho. Putz, que susto, mano. Quebrou o vidro aqui da minha casa, mano. Se você achar cinturão de balas aí, da 2x também, pega pra mim, por favor. Você tá usando qual? Você tá usando 5x5x? O M4. É, ah, 6x5x. É, isso. 5x5x. 7x62 eu não... Eu até tenho aqui. Se tu precisar, eu te dou. Pô, faz favor, mano. Tô usando só 5x5x. O da hora que eu vim... Todo lugar que eu vim aqui só tem... 9mm. É, aqui também tem pra caralho. Vem aqui nessa casa que eu tô aqui. Aqui na outra eu já fui. Ó, tem um colete, uma besta. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, você vai na outra? Não, tô aqui onde você tá. Vem cá, vou dropar aqui a 2x. E a 5x5x5. Vou dropar 9mm também, porque eu não sei porque eu tô com ela mesmo. Tá. Vou dropar kit médico aqui pra você. Ah, kit. Boa, boa. Ai, caralho. Como é que a gente vê o dano da arma? Ah, só parar em cima. Exatamente. Potência. Ela não é... Só que não tem número, né? É a barrinha. É, a barrinha. Como é que eu vou saber quem é que dá mais vida aqui? Não tem como, pô. Não tem uma... Um comparativo. Vamos ver um pouco depois. Pô, é... A M16 e a M416 parece que é a mesma coisa, pô. A habilidade... Ah, a M416 é mais... A habilidade... Ah, tem mais umas casas ali pra frente, ó. Bora lá. Aproveitar que a gente tá safe. Bora fuçar lá. Tá. 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 Tá aberto ali, mano. O nego já passou aqui, já. É, já passou aqui. Caralho, mas tem bala pra caralho pra você aqui, mano. Vem cá. Vem. Aqui no quartinho. Ah, moleque. Tá desfinoso de óculos, hein? Vamos ver pra onde que vai fechar? Qualquer coisa a gente pega o carro e sai fora, mano. Opa. É aqui pra cima, mano. Não, aqui pra cima o... A zona. Pra gente ir. Vai querer ir andando ou vai querer ir de carro, mano? Pô, a gente tá próximo, né, cara? Acho que a gente pode ir andando no meado. Nem começou a fechar ainda. Três minutos ainda, pô. Esse carro aí foi aqui da frente, mano. Tinha um carro aqui perto da gente. O cara veio pegar o carro e saiu fora. O cara veio pegar o carro e saiu fora. Tem um carrinho lá na frente, lá, ó. Onde você vai, mano? É pra cá, não é? Ué, você falou que não quer carro? Caralho. Ah, eu entendi que você falou que ia pegar um carro. Não. Eu falei que o barulho do carro era o cara pegou o carro. Tava aqui perto e foi embora. Ah, tem uma casa lá na frente, lá, mano. Ah, deve ter gente também, com certeza. Nem vão passar lá, vai. Vambora. A gente tá indo errado, é pra cá, ó. Nossa, a gente tá indo errado, então, mano. É pra cá. Oxi. É, mano. Caraca, que merda. Tá, tem que passar lá pelaquela torre, lá, ó. Pô, aquela torre lá, mas lá em cima deve ter alguma coisa, mano. Ué, sobe lá. O problema é que subir lá também é exposto pra caramba, velho. Então eu subo, peraí. Vai lá, pega uma 8x lá pra tu. Fih, eu posso pegar 15x, mano. Eu não faço porra nenhuma acabar lá. Pô, será que tem isso mesmo, cara? 15x, tá vendo? Pô, mano, 15x é muito apelão, velho. Mano, imagina você fechar o jogo em um lugar assim, velho. Com uma torre dessa aqui. A 8x busca longe pra caramba, cara. Nossa, daorão, velho. Tem porra nenhuma aqui, não, mano. Não? É, vamos sair fora que o círculo já fechou, né, ó. Um minutinho só. Desce devagar porque essas escadas aí são bugadaças, mano. Quase. Ó, é, tô vendo aqui. Vambora. Quer passar na casinha ali? É, a gente tá próximo da da safe. Ah, tem um carro ali, ó. Vambora. Mais mochila e granada. Mais nada. Partiu. Vai. É. Preciso entrar aí pra cá logo, mano. Ou seja, que eu lutei alguma coisa aqui pra trás. Não, vambora. Só 40. É, só 40. Pra gente parece 300, filho. Tem que passar pela ponte alguma coisa ou só ir reto? Não, só ir reto. Tem que passar pela ponte. Tem que passar pela ponte. Tem que passar pela ponte. Tem que passar por 거 Chegando? Não, não está longe do caralho. Pior que essas casas no mapa não parece que tem muito de casas não, mano. Pode dar parcialidade. É o posto, mano. Pessoal, mas não é ficar aqui, ó. Na parte de trás do posto ali? Não, naquela parada do lado ali, ó. Aquela marrom ali, cinza, sei lá. Ó, munição para a sua arma. Ah, já tem essa porra. Porra, você deve estar com munição para um caralho, velho. Faz 300 já. Ó, tem mais munição aqui para a sua arma. Nossa. Mira laser. Acabou, só isso. Bora ficar lá, Didi? M416, já tem. Bora, bora, bora. A gente fica lá no segundo andar. Eu vou fazer até o seguinte, mano. Vou fazer até um... Porra! Faz isso não, viado. Deixa eu tropear. Ó, o carro vindo lá do outro lado lá, mano. O carro passou lá do outro lado lá. Não, cuidado, hein. Vou tirar o nosso carro aqui, ó. Se alguém for pegar, não é... Mata ele. Ó, subindo na montanha. Olha. Aqui embaixo deu nada. Ah, e tem mais cara aqui, mano. Vou pegar, velho. Vou ficar com a caicadura. Bom que a escara, ela usa... Te disse, tá com o analgésico aí e tal? Você tá de boa? Kit médico? Tenho ligadura e kit de primeiro, só. Ó. Eu vou dropar um... Uma... Um energético aí pra você. Eu tô com dois kits. Ligadura, analgésico e bebida. Acho que dá pra sobreviver aqui um tempo. Ó, ó o carro, carro. Trezentos... Chegando, desceu na água. Eita, capotando lá. Caldinho d'água. Fica ligeiro. Se sair, nós já metes bala. Metes bala. Pô, o cara não tomou a tira, mano. Porra! Caramba, filho. Usei aquele lance lá do shift, estabilizei. Só tiro na cara... Ó, tem um atrás da pedra, ó. Um atrás da pedra, 285. Boa! Mano, deu um tiro na cabeça, Vini. O cara não morreu, mano. Tá inconsciente. Mas não foi a gente que deixou ele inconsciente, não, mano. Foi, pô. Foi, pô. Deu um tiro na cabeça dele, mano. Você também acertou ele. Aí você deixou ele inconsciente, tá ligado? Não, mas não apareceu o meu nome, não, mano. Não aparece pra você, pô. Mas eu leio. Ah, tá, beleza. Só pra você que não aparece. Ai, caralho. Sniper, mano. Ferrou. Já deita, filho. Deita e chora. Tem que identificar o dia que tá vindo esse sniper aí. Eu acho que deve ser o amigo dele, mano. Certeza. Ah, pode ser. Já tô dando pegadura aqui, pá. Cuidado, hein. Cuidado que esse cara deve tá de longe, mano. Tá de longe, mano. Mano, o cara da água, a gente deu muito tiro, velho. Sério. Sim, mano. Pô, eu estabilizei aqui, mano. Dei muito tiro nele, cara. Vamos ver se você consegue achar onde tá o cara. O outro que deitou vai morrer daqui a pouco, mano. Só ficar ligeiro pra ninguém ressuscitar ele lá, mano. O cara deve tá atrás de alguma árvore, lá no fundo, ó. Uhum. E o estranho é que o outro maluco também não viu sair dentro da água, mano. Ele saiu, ele tá deitadinho lá no canto, lá. É, deve tá intocado em algum lugar. Ou deve ser ele que tá atirando na gente, mano. 25 vivos. Deixa lá, mano. Tô nem aí. Foda-se ele. Opa. Carro à esquerda. Acho que é. Nossa, mano. Fechou em cima da gente, velho. Puta que pariu, mano. Moleque, fechou em cima, mano. E agora, mano? Ué, cadê minha mira, mano? Ah, ele tá na pedra de dia. Ele ressuscitou o cara. Ah, ele tá com uma... Ele tá com uma... Uma sniper. Vem cá, me ressuscita aqui, mano. Ressuscita aqui, Didi. Didi, ressuscita eu, porra. Ele tá atrás daquela pedra que a gente deitou o maluco, mano. Não, o que muda... Puta, eu tô sendo trollado, mano. Ih, vai jogar uma granada. Vai, 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 vai. Olha, demora muito, mano. Mano, ele tá com mais na hiperzeira cabulosa, velho. Ele tá com aquela car. Ah, ele quebrou a porta. Calma, relaxa. Hum, granada. Ah, mano! Tá de sacanagem, mano. Ah, mano, na moral, na moral. Para, para, velho. Para, não, para. Eu vou quitar, mano. Vamos lá.